Cuidado de caça grossa Vamos começar a partida Pô, não, não, ah, dá 7S mesmo Agora que a gente escolhe qual a gente pega Beleza, qual é que eu gosto de pegar mesmo? É, a dinheiro do pesado, acho que é a gente Finalizada Ah, vou com a gente Pronto Caralho O dia da melhor Não vou Vem aqui, bebê, vem Vem Tem um aqui, ó Maldito, vai aparecer aqui Vai, corre Filho de uma égua Tchau Vai Vai Vadiu Tô com 3, mano Primeiro tá com... Tô aqui em posição Tô lá embaixo, tô lá atrás Pra as costas O danado Oi, carregou? Beleza Vai Dois Dois... Dois... Dois corno Dois corno Um susto Esse cara é safado Esse cara não mata para a frente não Tem um aqui Aqui eu vi um ai Ai Olha o bicho Olha o foda aqui, pegando um bocado Eu estou em último já Agora você é barril Mas quando você é perigo Eu tenho que pegar pelas costas Olha Morreu Ai 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 Bote Topado Ui E danado Vou pegar na granada Porra, estou muito ruim Estou em último Eita, mira, ruim de granada Rapaz Ele morreu Ele morreu Ai, corram Ai Entra, socorro Pegando Pegando as costas Mano Entra Por que ele é safado Puto, me viu Esperto Esperto Morreu Agora morri Não, eu mato um e morro o outro Brincadeira É uma merda mesmo Isso aí Ai, delícia Opa Já era Carrega É, um matei Pesquimo Mata um e morro o outro É brincadeira Que ladrão Ih, caralho Ah, mentira Como é que ela caga naquela hora Não sei Morri 13, matei 13 Legal demais Ah não, morri 21 Caralho 21 21 Acabou 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 Eu só passei a divertir um pouco mesmo Já foi, né Véi Vamos vazar aqui E morreu Bom, é isso aí, né Quem compareceu aí Deixa o seu like No YouTube Quem compareceu na Twitch Muito obrigado E vamos encerrar a live por aqui, né Valeu a presença de todos E vamos encerrar a live por aqui